Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu gostaria de convidar você a fazer parte de uma devoção muito importante que é praticamente desconhecida aqui no Brasil. Uma devoção que o próprio Jesus revelou para a Beata Madre Rosal no século XIX e todos nós podemos fazer parte. Vamos ver como surgiu essa santa devoção. Era o dia 9 de abril de 1857, próximo das três horas da manhã. A irmã Rosal se preparava para rezar. No momento que ia se ajoelhar, ouvia uma voz interior lhe dizendo não celebram as dores do meu coração. Quando chegou o mês de maio, Jesus lhe apareceu e mostrou-lhe dez dardos em seu coração. No mês de julho, ela sentiu uma inspiração para divulgar esta devoção. E olha só que incrível! Estava acontecendo uma epidemia de cólera na Guatemala. Essa devoção foi levada até o bispo e o Monsenhor Pignon concedeu a permissão para praticar esta devoção. Assim que esta devoção começou a ser praticada, começaram a celebrar e homenagear as dores internas do coração de Jesus, a epidemia de cólera foi diminuindo até desaparecer por completo. Vamos ver agora o significado desta importantíssima devoção das dez dores internas do Sagrado Coração que foi revelada pelo próprio Jesus. Porque o número dez simboliza os dez mandamentos quebrados e também as dez dores particulares que tanto padecem o coração sacratíssimo de Jesus que tanto nos ama. Quais são essas dez dores internas que tanto ferem o sacratíssimo coração de Jesus? A primeira dor, a visão de Deus Pai gravemente ofendido. Segunda dor, a idolatria disseminada pelo mundo. Terceiro, as heresias que conduzem a ruína aos fiéis. Quarta dor, os cismas que desmembram o corpo da sua santa igreja. Quinta dor, a apostasia de tantos maus católicos. Sexta dor, o esquecimento das suas benevolências e o desprezo de suas graças e dos sacramentos. Sétima dor, a frieza e indiferença dos seus pela sua dolorosa paixão. Oitava dor, os escândalos e os sacrilégios dos maus sacerdotes e sua negligência no cumprimento dos ofícios litúrgicos. Nona dor, a violação dos votos por parte das suas esposas. E décima dor, a perseguição contra os justos. Ainda sobre essa devoção, a sua data festiva é o dia 25 de agosto. Mas o dia 25 de cada mês é uma data votiva, as dores internas do sagrado coração. Jesus revelou à Madre Rosal que as dores do seu coração não são celebradas e mostrou cada uma das suas dez dores internas. Diante disso, que nós possamos atender este chamado, a este pedido e reparar as dores internas do coração de Jesus. Gostaria muito de contar com cada um, que nós possamos fazer parte dessa devoção. E também já peço para que você compartilhe, divulgue este vídeo, essa devoção que foi revelada pelo próprio Jesus, há quase 200 anos atrás, e que ainda é tão pouco conhecida e tão pouco divulgada no Brasil. Então gostaria muito de contar com o seu sim, e que você levasse este vídeo, compartilhasse para mais pessoas, para que conseguíssemos cada vez mais aumentar o número de pessoas dispostas a reparar as dores internas do sagrado coração de Jesus. Agora vamos ver como praticar esta devoção. Existem duas maneiras de praticar esta devoção. A primeira é de modo individual, se dispor a rezar para reparar as dez dores internas do sagrado coração de Jesus. A segunda forma é coletiva. Junta-se um grupo de dez pessoas, e então é feito um sorteio. Então, cada pessoa recebe uma dor interna para reparar ao longo daquele mês. Então, durante todo o dia, se faz a oração própria. E qual que é esta oração? É rezar um Pai Nosso, e a oração específica para cada dor interna. Por exemplo, nesse mês, eu recebi a terceira dor interna do coração de Jesus. As heresias que conduzem a ruínos fiéis. Então, ao longo deste mês, eu devo rezar todos os dias o Pai Nosso e a oração específica da terceira dor interna. E depois é feito um novo sorteio. E assim, ao longo de cada mês, vai sendo sorteado e cada um recebendo uma nova dor interna. E assim, constantemente, vamos separando estas dores internas do coração de Jesus. A sugestão para o sorteio é que ele seja feito no dia 25, que é o dia votivo às dores internas do coração de Jesus. Então, você pode. Se você conhecer dez pessoas no seu grupo, na sua igreja, entre os seus familiares, você sozinho pode estabelecer. Juntar este grupo e fazer o rodízio e a distribuição das dores internas. Caso você não tenha este grupo e queira fazer parte, nós temos um grupo no WhatsApp, já com um número próprio de pessoas em que as dores internas de Jesus são distribuídas. Então, caso você queira, você pode fazer esta prática, esta devoção, através do grupo do WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Basta você entrar e aí você vai receber uma dor interna para reparar ao longo do mês, até que seja feito um novo sorteio e assim sucessivamente. Sempre recebendo uma dor interna e rezando para repará-la. Deixe aqui embaixo, na descrição do vídeo, as orações próprias para cada uma das dez dores internas. O mais importante é que você possa dar o seu sim a esta devoção que foi revelada por Jesus. Não importa a maneira. Se você quiser rezar individualmente as dez dores internas, se você quiser montar um grupo na sua cidade, ou até mesmo pela internet com dez pessoas que você conhece, ou se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o importante é praticar essa devoção e que possamos cada vez mais compartilhá-la, torná-la mais conhecida e assim possamos atender o pedido de Jesus que nos deu essa devoção e consolá-lo, honrando as suas dores internas. Se aceita fazer parte dessa devoção, deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos nos incentivar, vamos nos unir e atender ao pedido de Jesus. Essa devoção está no livro Quem Reza Se Salva, o livro de devoções mais completo já publicado no Brasil. São quase 500 páginas com centenas de orações, inúmeras devoções, devoções desconhecidas, que são fonte de graças, bênçãos, indulgências, um livro para toda hora e para toda a vida. Aos que quiserem, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Salve Maria, salve José.